Todo bom jogador tem vaga, como eu falei antes, né? Só não dá pra improvisar, é o goleiro. No rachão lá, dois toques, eu fiz o gol de cobertura. E tinha esse problema na escalação, né? Ah, vai jogar com um, vai jogar com o outro. Rachão, eu fiz um gol assim de cobertura. Tem até a voz do Alexandre, de novo não, de novo não. Era rachão, então só podia dois toques, né? Até a gente brincava, o cara quando era muito técnico, ele falou assim ó, faz o seguinte, tu fica com três toques, eu fico só com um pra te fazer um toque.